O cartão deu não autorizado. O que faz? Faz nada, filha. A mamãe cancelou o cartão de crédito, não é? Ontem você não sustentou que a gente começa pelo social, então nós vamos trabalhar o social em casa agora. É um cartão de crédito a menos para pagar. Se você precisar de dinheiro, a mamãe vai te dar, igual o Cuba faz. Dá o dinheiro na mão, é o que Cuba acha que o cubano precisa, Cuba dá. Então, nós vamos estabelecer R$ 150,00 por mês para você passar um mês. O dia que você não tiver dinheiro para comer no restaurante, nós vamos fazer marmita e você vai levar todas as vezes, tá bom? Café, come em casa. Água, mineral, leva de casa, não dá mais comprar na escola, tá bom? E nós vamos começar a treinar para poder pegar ônibus, porque o dia que eu não puder te buscar, você vai pedir ônibus. Eu cortei o cartão de crédito, eu cancelei, tá bom? Pode até quebrar esse aí, ok? Quer viver como socialista, defendendo os ideais socialistas, tem que viver como socialista, porque socialista de iPhone você já é, né? Porque você tem um iPhone 6, 7, 7, 8. Então, vamos trocar o iPhone também. A mamãe vai comprar um Samsung básico e você vai me dar o iPhone, tá bom? R$ 3.000,00 foi esse iPhone, viu? Só para você saber.